Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio. Neste vídeo, vamos falar sobre a política em Maquiavel. Vamos conhecer um pouquinho melhor as ideias deste filósofo tão instigante que vem lá do Renascimento. Vamos lá? Começando já com algumas provocações. Você sabe o que significa o termo Maquiavélico? Já chamou alguém assim? Você se considera uma pessoa Maquiavélica? Existe alguma relação entre o filósofo Maquiavel e esta ideia Maquiavélico? O que será isso, afinal de contas? Bom, em geral, utilizamos este adjetivo Maquiavélico para nos referir às pessoas inescrupulosas, manipuladoras. Mas qual é então a relação entre o nome de Maquiavel e esta ideia tão ruim, tão pejorativa? Já pensaram sobre isso? Vamos conhecer melhor o Maquiavel? Então, Maquiavel foi um filósofo, um pensador renascentista que viveu em Florença entre 1469 e 1527. Ele ocupou cargos no governo e escreveu, dentre outras obras, O Príncipe e Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio, obras fundamentais para o desenvolvimento da ciência política moderna. Então, Maquiavel foi um filósofo muito significativo dentro da história da filosofia política. E, dentre as frases mais emblemáticas do pensamento de Maquiavel, está uma que ele nunca escreveu, a ideia de que os fins justificam os meios. Já ouviu essa frase? Essa frase é comumente entendida como um resumo de suas ideias, pois ele entendia que um governante deve fazer o que for preciso para se manter no poder. Aliás, essa noção de manutenção do poder é justamente a finalidade da política de acordo com o Maquiavel. Maquiavel, então, escreve todas essas obras no contexto de renascimento. O renascimento é um momento de transição, um momento, então, de passagem entre a Idade Média e a Idade Moderna. Logo, é um período de grandes transformações. A gente tem como principais características a ideia de antropocentrismo, a valorização do ser humano no seu processo de conhecimento, a ideia de cientificismo, a valorização da ciência e também a defesa da autonomia da política. Por quê? Porque até então, lá na Idade Média, a política estava ainda nas mãos da autoridade religiosa representada pela Igreja Católica, que exercia forte poder político. O Maquiavel era um crítico desse contexto e ele exerceu, ele escreveu as suas obras a partir do realismo político. Maquiavel era um filósofo muito pé no chão. Então, para a gente entender as teorias de Maquiavel, é necessário também entender o contexto em que ele está inscrito. Ele escreve o príncipe, uma das suas principais obras em 1513 e, nesse contexto, a Itália estava fragmentada. Então, era necessário para o fortalecimento da Itália que o poder fosse concentrado, o poder fosse dominado ali por um por um rei, por um príncipe, que conseguisse se manter no poder por mais tempo, evitando a instabilidade política. O poder deve ser conquistado e mantido, para tanto, justifica-se, nesse contexto, o poder absoluto. Posteriormente, lá nos comentários sobre a primeira década de Tito Lívio, ele vai defender o ideal republicano, certo? Mas, aqui nesse contexto, ele está dizendo, ó, o bom governante deve se manter no poder porque isso vai caracterizar um Estado mais forte. E aí, a sua ideia de que é necessário a um príncipe para se manter, que aprenda a poder ser mal e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade. Então, aí, ele vai defender, basicamente, a ideia de que o governante pode ser mal, ser necessário, tá? Os conceitos de virtu e fortuna também bastante importantes. Virtu, como a capacidade de observar o contexto, a situação e a fortuna, aproveitar da sorte dos acontecimentos. Então, neste vídeo, nós falamos sobre a política em Maquiavel. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!